A CIDADE NO BRASIL 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 GRANDRICH O LI�O EXPholders A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL que comemos lá quissara, gingamba, coconotes, prontos, essa era a nossa alimentação, esse quissara é cavado, depois vamos ver, na nossa caminhada, vamos ver isso. Aquela quissara é que nos alimentou na guerrilha, já não sabíamos o que é quissara, o que é madruga, o que é banana, o que é no campo, já nós já esqueciamos, porque o povo já não tinha tempo para cultivar, para trabalhar. E já dirávamos como nômada, hoje dormimos aqui, amanhã vamos dormir em outro sítio. Assim, conforme que opinamos aqui, aqui era mesmo já nossa área da sobrevivência. Ficamos aqui, primeira vez, uma noite só, dia seguinte, estamos em outro sítio. Então, não tínhamos medo de trabalhar, porque vivíamos através de tuberculia, gingamba, pistário, se chegássemos de uma área que não tivesse essas coisas, mesmo ficaram assim, o povo a morrer, se a gente já sabe. Era muito difícil na alimentação, porque há sítios mesmo, conforme está essa mata toda. Para encontrar esses que saiam, eu gingava, era muito difícil. As tropas tinham que caminhar, nos deixavam nos cinco, ficam aqui, vamos localizar a área onde tiveram essas comidas. Só assim que a mata podíamos comer. E eu me deixava, se encontrasse, eu voltava a me dizer, tipo, vamos sair daqui, vamos na área onde encontramos a água. Nenhuma vez, há áreas que não passavam três, quatro águas há dias, não tínhamos água. Os militares tinham que bater cabedal para procurar a área que eles encontrarem, água, mesmo num chacozinho. Então, é assim que eu vim a buscar as populações, para irmos, para lá, naquela área, é isso. Nós chegávamos mais vezes, uns oito horas, éramos obrigados a nos meter o nome lá nas pianas, 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 que eles dizem, é uma coisa, vamos lá, vamos fazer aquela brincadeira aí. Nós chamámos um conjunto da escola, da seca, pau, não sei o que é, Só para ver se o churro não acabamos de morrer com o chão. A nossa alimentação foi essa. E há áreas que não viam nem copo noco, nem apareciam. Era um sofrimento muito enorme mesmo. Meu nome, como eu te chamo-me, Domingas Augusto Panzer, rainha Gê. Nasceu em Casmazônia, dia 20 de agosto. Em 1942. Na altura que chegou sem ferro, fomos recolher todas, aquelas que tinham altura já assim, 19 anos, 18 anos, para ir formar um grupo guerrilheira, segurar armas na mão, nos ensinar como é que se desmonta a arma, como é que monta a arma, como é que se faz o tiro, como é que se faz a patrulha, começamos a trabalhar isso. Na guerrilha, éramos... 68 guerrilheiras, nessa seleção, até quando foi apanhado pelos tropas coloniares, em 72. Eu chamo-me Catarina Augusto, de nascença, agora baio de casamento, e mais conhecida como Vária, que é o nome de guerra, né? Nós não estávamos a estudar, só fazíamos os treinos, os treinos. Eles não eram exercícios físicos, eu levantava-me às 5 da manhã, corríamos, fazíamos exercícios, depois começamos a fazer o treino militar, com armas, que a mulher não tinha muito medo, tremia para pegar na arma, mas se não para pegar, tínhamos que treinar, então não treinamos. Onde não estávamos nunca foi atacado, mas nós ouvíamos só tiro da cenderonja, que os camaradas fizeram a emboscada, e atacaram os portugueses. Aliás, no dia que nós, até o outro dia, nós saímos para irmos para as marcas, houve um ataque, depois da nossa saída, os portugueses vinham, então os camaradas estavam na emboscada, e atacaram o grupo dos portugueses que vinham lá no nosso bairro. Nasceu em 1955, eu nasci em Timonachona, que é sopada. Eu chamo Francesca Dãozongo. O professor escrevia no quadro com carvão, ou com a mandioca seca. O osso de animal também já serviu de nosso giz. Ele metia no quadro, nós copiávamos, concluíamos aquilo que foi nos dado, depois apresentávamos no professor, depois de corrigir, apagávamos para pôr a outra matéria. Então fui por só, e nós andávamos em todas, em todas as áreas. Todas as áreas, quando houvesse a altura de fazer os exames, deslocávamos no sala para Namangongo, ia fazer os exames dos alunos, eu com a minha admissão, que eu fui com ela porque eu terminei o ensino primário, eu fui professora. as pessoas que eu dei aulas, bom, já são engenheiros, já são doutores, isso era um das matas. Era um sacrifício. Um sacrifício como? Você cuidar 40 crianças, e era, se chegasse o momento do bombardeamento, era a coisa mais preocupante, você conseguir unir aquelas, quer dizer, conseguir aquelas crianças estarem só num lugar concentrado, era um problema sério. e era um problema sério. junto com os tropas, que fazia magia, para que os tropas vão à frente para me pegar o barco. Eu estava, naquele tempo, eu não quis ainda como se fosse uma mulher e um homem não. Agora, os tropas passam nos peixes, levaram a comer aqueles capilhos e que eu drogo muito mal, o azeite pago. Entra aqui o homem, safa aí à frente, vai levar a arma, não vai levar de trás, aí onde que ele vai, não pega a barra. O papai trabalha para cima. O azeite pagoa também, Nós começamos a cantar para dar a conhecer a cultura na Angola, naquele povo. Eles gostaram. Começamos na universidade. Fizemos o nosso conjunto na universidade. E depois começamos a ir às fábricas. Eles aceitaram. Até fomos cantar o Balsói. Balsói Teatro. Nós fomos atuar. Foi a convite dos soviéticos. E ainda propuseram de fazer o conservatório. Fazer música. Prefiro fazer a minha medicina. Contribuir para o povo anglado. Prefiro fazer a medicina. Orar para o povo anglado. Muito obrigado a todos pela presença e a organização e que me permitia estar aqui. Comigo devia estar a Camilara, que foi não só operadora de câmara nessas entrevistas de que há uma pequena montagem, constratos, como foi fundamental em todo o projeto Angola dos Estíveis da Independência, tanto no campo da imagem como depois no campo da montagem, e que não sendo historiadora teria com certeza uma abordagem diferente da minha e seria muito interessante podermos ter aqui o ponto de vista dela, mas por razões burocráticas relacionadas com fronteiras, vistos e coisas afins, ela não pode vir. Portanto, eu fiz questão a mesma de que esse pequeno vídeo fosse apresentado, ele não é um documentário estruturado como um documentário acabado, foi feito como uma montagem a partir de entrevistas dos primeiros anos do projeto Angola dos Estíveis da Independência. Mas relaciona-se com aquilo que eu vou apresentar. Intencionalmente, como viram, não está indicada ali a presença partidária daquelas mulheres, posso dizer que neste caso há ali mulheres que estavam ligadas à luta do MPLA e da FNLA, mas também intencionalmente foi escolhido um conjunto que mostrasse a diversidade social e cultural das que participaram na guerrilla. Então, revelar o contraste entre recolher testemunos numa conferência ou num espaço pré-definido para conforto do entrevistador, das câmaras, do obrador de som, etc. A recolha, quando é feita ao ritmo e na forma escolhida pelos entrevistados, como em alguns exemplos que acabámos de ver, pode dar resultados bastante diferentes. Portanto, isto é também uma observação, é um aprendizado, uma série para futuros trabalhos, que é a importância não só do relacionamento estabelecido entre entrevistador, entrevistado, isso tudo que todos sabemos, mas do próprio local onde se faz a entrevista, da forma como ela é feita e da aceitação de linguagens diferentes daquela que um entrevistador, estou a pensar num entrevistador académico, digamos assim, pode querer fazer. Nós aqui podemos ver nesta pequena amostra como a memória dos acontecimentos pode emergir nas mãos das pessoas que fazem os objetos, a mostrar como se sobrevivia, nas vozes das pessoas que relembram as canções da luta, e a Paula já tinha falado sobre isso, é um património inestimável de memória, nem sempre recolhido, e muitas vezes perdido para sempre, que são todas essas canções que são feitas ou adaptadas durante os tempos de luta, ou nos próprios corpos que dançam ou fazem teatro para mostrar como foi. Nas viagens do Projeto Trilhos, já ontem falámos sobre o Projeto Trilhos, portanto, o Projeto Angola nos Trilhos da Independência durou de 2010 a 2015, e no seu conjunto criou uma base de arquivo, podia dizer assim, entrevistando cerca de 600 pessoas das mais diversas origens e filiações, e também registando muitos locais, alguns deles pela primeira vez. Portanto, há uma base audiovisual que esperamos se transformará num arquivo consultável para todos os interessados para o futuro. Nas viagens desse projeto, como eu estava a dizer, às zonas onde decorreu a luta armada anticolonial, ou onde se refugiu o povo fugindo à avatação, foram sempre mostrados documentos, documentos da luta bem diferentes dos papéis de arquivos e dos livros de memórias. Se fossem áreas da FNLAR, do MPLAR ou da UNITA, as pessoas traziam ou faziam os tais objetos, flechas, tecidos de casca de árvore, panelas de barro, cestos, para demonstrar como era, como tinha sido. Recordavam as canções de incentivo, ou de combate, ou de lamento, e apresentavam representações teatrais, foi uma das surpresas agradáveis do projeto, representações teatrais mais ou menos espontâneas, ou repetindo algum esquema, que eram encenações realistas, se posso falar assim, mesmo quando não verídicas, mas realistas no sentimento que pretendiam transmitir. Essas são outras formas de registrar a história, mas necessitam urgentemente de um registro mais duradouro, porque elas dependem da memória das pessoas e dos participantes, e eles são cada vez menos para aquele processo que estamos a analisar aqui hoje. Mas quem criará esse registro se essas explicações, verbais e não verbais, não forem valorizadas? E aqui, entro então no meu tema propriamente, retoma o problema da seletividade da memória social e das desigualdades no terreno da memória. Esta conferência é feita para focar, sobretudo, desigualdades de género, eu sei, mas não são menos graves as desigualdades de classe ou de estatuto social quando se trata de recordar pessoas e fatos. Na verdade, a escolha do que recordamos diz mais sobre a sociedade em que vivemos do que sobre aquela em que ocorreram os acontecimentos. O esquecimento, como sabemos, pode ser involuntário, mas pode também ser organizado, intencional, omitindo que seja incómodo para certas lideranças ou grupos sociais. E isto liga-se, nomeadamente, com o que acabámos de ouvir da Paula Menezes. Nas desigualdades da memória, se posso dizer assim, outro fator realmente importante será a capacidade de os integrantes de um determinado processo ou acontecimento histórico mobilizarem alguém que projeite o seu nome. Alguém individual ou coletivo, como uma organização, uma igreja, um partido, seja como for, o facto é que, por exemplo, os camponeses, e não apenas os que se juntaram à guerrilha, os camponeses, por todo o lado, pagaram um alto preço pela independência dos seus países, quanto mais não fosse porque eram uma maioria esmagadora da população. Mas ao contrário de intelectuais famosos, líderes religiosos, ativistas, estudantis e sindicais e por aí fora, o que lhes aconteceu passou despercebido ou foi rapidamente esquecido. No caso da história das mulheres, nas lutas sociais em geral, e nomeadamente nas lutas de libertação nacional, é evidente o lugar subalterno que lhes é atribuído, não só nas histórias oficiais como na memória social em geral. Mesmo nas histórias de família. Está-se à mesa a contar a história e o protagonista é geralmente o homem e de vez em quando a mulher diz não, mas não te estás a lembrar que não sei o quê. Ah, sim, pois, o que ela está a dizer é que... Portanto, ela fica outra vez calada e ele vai dizer o que ela está a dizer é que... e conta outra vez a história. Isto é tão frequente, tão banal que não preciso de me explicar mais. Toda a gente tem experiências desse tipo. Com raras exceções, claro. Há mulheres que emergem e que são tratadas como heroínas por si e que, portanto, são as exceções. E estas exceções, quando existem, são muitas vezes traduzidas em imagens que se apoderam do nosso imaginário e ofuscam ainda mais a perceção de tudo o resto. Vou ser mais concreta. Por exemplo, a imagem da mulher combatente, a heroína das guerras e das revoltas. Isso desde os tempos ancestrais, muito antes das lutas pela independência em África. Repete-se em muitas partes do mundo a mesma imagem. Uma jovem mulher, jovem, importante, de preferência bonita, importante, de arma na mão, ou melhor ainda, um filho no braço e a arma no outro. Isto fica muito bem em qualquer postal, fotografia, material de propaganda, filme, decoração de capas de livros. É só olharem e encontram isto. Enfim, antes de haver fotografia no mundo, depois de haver fotografia no mundo, isto só. A fotografia, claro, expandiu esse ícone de revolucionário feminino para o mundo. E a internet agora, então, leva-o para outra dimensão. Porém, a verdade é que por cada uma dessas combatentes que poderiam realmente corresponder a este estereótipo, houve inúmeras mulheres e a Paula falou isso, que transportaram as cargas, lavraram terras, cozinharam, cuidaram dos outros, ou foram espias, manobraram, mentiram, para ajudar os seus homens na mata, ou pelo contrário, sujeitaram-se ao opressor para sobreviver, continuando a cuidar dos filhos, dos idosos, dos doentes. Quando a memória cristaliza em narrativas heroicas e em modelos da combatente, como o que eu descrevi, raramente ou nunca estas mulheres são mencionadas. Portanto, isto não é a parte heroica das lutas, mas isto é a maior parte do tempo da luta. Isto serve de introdução para referir, de forma breve, o extraordinário caso das centenas de mulheres e crianças detidas em São Nicolau, no Sul de Angola, numa das maiores operações de punição coletiva para travar a luta anticolonial na década de 1960. Eu posso indicar depois aos interessados um recente artigo meu sobre o assunto, onde a coisa está mais analisada e desenvolvida, mas aqui vou resumir o mais possível. A chamada operação robusta, documentada e ocasionalmente referida na literatura sobre a guerra colonial, foi uma operação de ponto de insurreição do exército português que transferiu mais de 5 mil pessoas acusadas de colaboração com o inimigo de áreas produtoras de café no Panza Norte, vizinhas de zonas de guerrilha tanto da UPEFNLA quanto do MPLA, para a região de Banza Congo no extremo norte de Angola. Isto ocorreu em 1969. Não se trata das reações em 1961 mais ou menos emocionais, trata-se de um plano de ponto de insurreição bem gizado, bem pensado, para, como diz na linguagem de todas as guerrilhas do mundo, acho eu, tirar a água o peixe, dentro daquela lógica de que o guerrilheiro é o peixe e o povo é a água. O que não está publicado é que no âmbito dessa mesma operação, a PIDE conseguiu que se transferissem diretamente para a prisão por tempo indeterminado e, obviamente, sem qualquer processo, claro, centenas de mulheres, velhas e jovens, muitas com seus filhos, retiradas à força de aldeias da mesma região, nomeadamente de Borongongo e Bula Atumba, que são duas áreas daquela região. Uma guia de marcha com uma lista de nomes, por acaso localizada no arquivo da PIDE em Lisboa, inclui 110 mulheres e 159 crianças, das quais 128 com menos de 10 anos. Em junho, a guia é assim uma coisa, é isto que aqui está, do arquivo da PIDE, é uma lista nominal, portanto, não se trata apenas de números, sabemos que se chamam Maria Tito Cassulo, Laurenda Malacuto, Isabel Cassulo e que os seus filhos se chamam Aurelio, Faustino, Albertina, é uma lista destas centenas, com estas centenas de nomes. Em junho de 1969, foram detidas, depois foram concentradas na fazenda e finalmente enviadas em fevereiro de 1970 em autocarros para o campo prisional de São Nicolau, mais de mil quilómetros a sul da sua terra. A administração colonial, o exército, a polícia de segurança pública e a PIDE, todos estiveram envolvidos nisso. Um processo semelhante tinha ocorrido em abril ou maio daquele ano, numa região próxima, e isso é provado, não encontrei a lista nominal dessas mulheres, mas é provado pela correspondência da própria PIDE, e cito, 495 mulheres em maio de 1969 chegaram ao campo de população de São Nicolau, procedentes do terreiro do Conselho de Borombombo, transferidas a título definitivo para cumprir medidas de segurança devido à confusão reinante naquela área. E mais explicação, é preciso, não mandar as pessoas presas. E estas foram enviadas por via marítima. No dizer do chefe do campo prisional, mais tarde, numa entrevista, essas centenas de mulheres foram consideradas inconvenientes no Guanzanorte para o decurso normal das operações militares, mas elas chegaram à prisão num estado de debilidade, muito anémicas, e passaram por uma secção de isolamento tipo quarentena antes de se tornarem as presas que foram trabalhar nos campos, do campo prisional de São Nicolau. Felizmente, cinco sobreviventes deste último grupo foram entrevistadas para o projeto Tris. A Domingas de João Dila foi, os que tiveram o último filme de independência, a Domingas de João Dila é a que aparece a mencionar esta história muito brevemente no filme de independência. Todas elas, as entrevistadas e muitas outras, foram lá parar com outras mulheres da família e irmãos e irmãs presas sob suspeita de fornecerem comida aos guerrilheiros. Elas contaram como foram levadas do Anda para o Namibe num barco de transporte de gado e dali enviadas para São Nicolau sem culpa formada e sem limite de tempo de prisão. A maioria destas mulheres só foi libertada em 1974 após o 25 de Abril. Muitas regressaram à casa mas depois também foram envolvidas nas guerras seguintes de uma forma geral e é aqui que vem a questão da memória. A sua história não chegou ao conhecimento do grande público durante muitos anos depois da independência e foi esquecida exceto entre as pessoas mais próximas. Algumas delas conseguiram receber do Estado a sua pensão de antigas presas políticas outras nem sequer do Estado. Ou seja, para resumir aquilo que eu acho numa frase aquilo que eu acho que justifica não só o não se falar em 1969 de um processo que desloca centenas e centenas de mulheres e crianças através da Angola mas o fato de depois da independência quando se falou muito dos presos de São Nicolau e são dadas entrevistas e são exaltadas aqueles que de uma forma ou de outra sofreram a repressão colonial eu aqui e a maior parte dos ambulantes não ouvimos falar deste caso. Sendo mulheres e sendo camponesas elas estão no fundo de uma escala de reconhecimento quando se fala de protagonistas da história da resistência anticolonial. Quanto à comissão de inquérito ao campo de São Nicolau que foi criada a seguir ao 25 de Abril para apurar responsabilidades policiais recolheu vários depoimentos de muitos ex-presos políticos do campo mas não de mulheres e eu própria como historiadora interessada nestas coisas só fui confrontada com o caso há anos quando a Maria do Carmo Dino uma jurista hoje já falecida ao trabalhar sobre os processos políticos para a luta pela independência me perguntou se eu comecei o caso de umas 500 mulheres que a Pinto tinha mandado para São Nicolau e a minha primeira reação honestamente foi a Maria do Carmo 50 talvez 500 acho que é um bocado mais talvez 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 haja aí um certo engano de zeros foi a minha reação eu não imagino se posso mandar assim não imaginar ele disse não mas está num documento da Pinto sabe algo depois eu disse não sei mas a partir daí perguntei e vou-lhes dizer o que aconteceu a seguir porque acho que isto pode ser exemplar para outros casos na primeira conversa que tive com alguém numa mesa de almoço alguém que tinha estado em São Nicolau disse olha e então e aquelas não sei o que claro toda a gente sabe são as manas de Bolongongo como é que tu não sabes isso como é que eu não sei isso quando é que vocês falaram sobre isso não mas toda a gente sabe olha uma é deputada na Assembleia outra mora no bairro e cada pessoa que eu falava tinha estado em São Nicolau dizia mas sim claro como é que não íamos saber chegar imagina um campo que tem sobretudo homens chegam umas centenas de mulheres é evidente quer dizer não passaram despercebidas portanto é uma banalidade para quem passou por São Nicolau mas nunca foi considerado suficientemente importante para por exemplo entrar nas entrevistas nos discursos na enfim nas evocações sobre o próprio campo façamos agora o exercício de imaginar 500 ou 100 ou só 50 funcionários públicos ou jovens estudantes da capital ou filhos de famílias mais conhecidas que tivessem tido o mesmo tratamento e o mesmo destino em 1969 teriam passado despercebidos teriam sido igualmente esquecidos após a independência acho que não no campo de São Nicolau e para acelerar isto no campo de São Nicolau o maior do império português havia ainda outros grupos de mulheres de que também não se fala no filme de ontem puderam ver algumas as mulheres tocoistas do tocoismo tem como profeta Simão Toco e portanto em dada altura foram também espalhados por Angola e muitos encarcerados em 1966 estavam registadas no campo de São Nicolau 87 mulheres e 216 crianças do grupo de tocoistas depois havia o grupo das mulheres que não eram presas mas decidiram acompanhar os seus maridos muitas com os filhos ajudando esses presos a suportarem melhor a situação física e psicologicamente e depois ainda um pequeno grupo de jovens estudantes de Luanda três ou quatro uma delas também vimos no filme de ontem que foram já nos últimos anos reuniais mandadas para o campo São Nicolau não era uma prisão típica de quatro paredes espalhava-se por três diferentes áreas e era simultaneamente um campo produtivo daí a utilidade das mulheres camponesas do Panza Norte lá tinha agricultura pequena pecuária tratamento de pescado salinas a fuga era praticamente impossível entre o deserto e o mar e as mortes eram frequentes quer pelas más condições quer pela violência a brutalidade e o abuso que era um parto do cotidiano além das palmatoadas tradicionais nestes e noutros casos houve alguns castigos exemplares daqueles que tentaram a fuga com uma famosa história entre eles de uns que foram capturados e crucificados no arame da vedação ficando ali vários dias para exemplo mas eu gostaria de terminar isto não a falar da violência não a falar dos exemplos dessa violência podem ser muitos mas da capacidade dos presos de sobreviverem ao sofrimento e ao terror de se adaptarem e até tirar alguma vantagem por exemplo estudar e ensinar aconteceu no Tarrafal aconteceu em São Nicolau aconteceu em muitos outros lugares mantendo não só a sanidade mental como mostrando a perspectiva do futuro algum dia haviam de sair dali a outra coisa é a dimensão do campo era um campo de grande dimensão e os presos e seus familiares vinham dos quatro cantos de Angola e dos mais diversos meios políticos religiosos e profissionais como eles diziam o campo era uma Angola em miniatura para muitos foi uma aprendizagem do que era realmente Angola pela origem diversa dos prisioneiros um ex-preso então um Daniel pastor da igreja congregacional do centro de Angola destacou que os presos conseguiram em si fazer de um lugar de morte um lugar para viver de facto as condições do campo melhoraram a partir de certa altura não só por pressão da Cruz Vermelha sobre o governo colonial mas sobretudo pelas iniciativas dos presos conseguiam por exemplo que as suas crianças vassem uma vida quase normal organizando escola para eles e outras atividades e como tantas vezes acontece nestes casos a politização aumentava em vez de diminuir há gente que entrou em São Nicolau numa inocência política completa e ser o dábito e tentativo de organizações nacionalistas fechando com a preocupação de tudo isto em relação à memória particularmente o lado das mulheres que parece precisar sempre de algo mais para se poder se lhe poder dar visibilidade não vou fechar com a música porque não a tenho aqui mas essas mulheres entrevistadas as de Borongong cantaram para nós e gravámos várias das canções que acompanhavam o seu trabalho e uma delas tinha sempre uma frase obtida que era um dia tarde ou cedo um dia tarde ou cedo chegaríamos à independência de Angola muito obrigada a doutora Conceição Neto por nos ter trazido as mulheres e as crianças do campo prisional de São Nicolau passo a apresentar já o professor Mústia Fadada que nasceu em Moçambique licenciou-se na Universidade de São José que tem um ídolo e também concluiu o seu doutoramento em Oxford atualmente é professor de História de África e do Medio Oriente na Califórnia State University Bakersfield Campus investigador do SES das suas publicações destacas The World is at Work How Guiné Was Really Set Free e terminou recentemente um estudo precursor intitulado The Portuguese Massacre of BDM in Colonial de Moçambique publicado pela Brunsbury Academic e em português pela Tita da China vamos trazer a comunicação Survivor Narratives and Mass Violence in Portugal in Colonial World acho já a palavra bom dia bom dia eu vou fazer a segunda tinta tinta e falar dar esta palestra em português vamos dar essa palestra em 1 de março de 2015 às 14h58 lancei um manuscrito sobre o Massacre português de Brião em Moçambique colonial para meus editores divulgando a sua virtude com a minha texto eminentemente qualificado para o uso dos graduandos e graduados avançados sobre a história da descolonização africana quase imediatamente depois que eu pressionei enviar eu estive consumido pela dúvida eu não tinha nenhuma cultura de evidência para apoiar a afirmação que acabei de fazer na minha publicação para os editores trinta dias depois a oportunidade de testar a alegação se apresentou durante a trimestre de primeira em um curso da história de descolonização africana alguns capítulos do manuscrito não publicado foram colocados na lista da leitura para os alunos matriculados no curso acompanhados das três transcrições de entrevistas todos os três virando um gênese da história conforme revelando The Times of London seu veredito foi unânimo o manuscrito tinha três lacunas para prevencer o que nenhuma das avaliações elogiosas indicou depois da publicação um delas poderia-se beneficiar de uma coleção suplementar de entrevistas de fontes secretárias sem preconceitos do género o outro era a necessidade de um prefácio dos métodos usados para fazê-los falar o primeiro na visão deles permitiria que eles se aproximassem dos eventos com a intervenção mínima e o segundo prefácio isto é revelaria estratégias usadas para fazer com que os informantes falassem sobre o vereado depois disso esta lista de desejos dos alunos e colegios muda o projeto para incluir uma introdução fulminante emprestando fortemente os materiais usados no trabalho publicado anteriormente esta introdução se escreve os eventos antes durante e depois do massacre ligando a mudança política em Portugal mas com uma reviravolta 27 indivíduos chave foram então entrelaçados no tecido em parte para familiarizar os leidores com os seus nomes antes que eles reaparecem como entrevistados e em parte para contextualizar o papel que desempegaram na história do Guilherme a introdução termina com uma breve nota justificada o livro como uma fonte primária de evidência sobre o massacre 24 de um total de 29 entrevistas gravadas agora preenchem a paisagem do novo livro a ser publicada no final do outono neste ano com o título O Massacre de Guilherme Uma História Rural 1960 a 1972 uma edição em português infelizmente que não está planejada no momento as entrevistas se amontoam em torno de sete temas cada tema virá equipado com um mini prefácio em itálico guiando os leitores para os conteúdos que a seguem informando pelo formato que o livro de Totten e o baldo adota o relato de testemunhas oculares sobre o genocídio de Ruanda cada entrevista tem um determinado classe se vocês querem tem uma marca de água no topo identificando a entrevista a data local e duração da entrevista o idioma usado intérprete empregado onde eu não era o principal entrevistador e redações feitas para as transcrições leitores de olhos brilhantes encontrarão uma lacuna ou duas no novo livro e essa é em parte a essência dessa apresentação aqui muito diferente no trabalho da Selma Leidestoff sobre as vozes das mulheres sobre o genocídio hoje apenas três informantes no novo livro são as mulheres irmã Lúcia Sáez de Guarta uma enfermera que tratou o ombro de um sobrevivente e depois impressionou do ar aos campos do extreminho do Viriamo e na área tenente uma sobrevivente da cabana incendiada por uma granada explodindo na ideia de Viriamo propriamente dita e Melrick Neville que hospedou a exposição pública do padre Adrian Hastings sobre o Viriamo em golpes não há explicação simples receio para essa oferta imaciada um desafio foi a natureza da minha pesquisa do campo foi principalmente uma reconstrução forense orientada pelo consultor do maçã como tal foi projetada para identificar quem e como os 385 mortos e não se prestavam muito bem as seções de redução mortos e não se prestavam muito muito bem as seções de gravação com informantes amarrados a assentos filhos e microfones os dias de trabalho do campo foram longos envolveram e retiraram os informantes das suas próprias necessidades económicas para o sustento diário em uma sociedade ampliamente dominada pelo patriarcado os homens delegavam as suas obrigações predominantemente às mulheres do lar muitas das quais haviam sido identificadas como possíveis entrevistadoras do sobrevivência do sexo feminino aqueles que permaneceram tiveram os meios para fazê-lo ou porque tinham filhos que podiam pagar as tarefas deixadas desacompanhadas ou porque a sua participação assegurava que suas vozes fossem ouvidas e era importante que eles tivessem a sua palavra no registro quer que meus filhos saibam o que aconteceu disse um informante depois uma jovem resgatada pelo comandante de estas garras de uma cabana em chamas infelizmente sua vida a sua fita gravada foi oxidada antes que ele pudesse recuperar o texto como uma transcrição ele era tenente entrou nesta categoria isto é de uma informante que levou seu depoimento a série do projeto e estava disposto a sacrificar o tempo e as trevas domésticas para esse fim um outro fator entrou na mistura por atrás desta lacuna minha resposta a relatos de testemunhas oculares feitas por mulheres em um ponto durante o depoimento de Inéria ela recuou descrever suas fugas de fogo ardente toda vez que veria-lo é mencionado vejo-me a mãe meus olhos estão então não fecham cada pescada atrás viva ela está parada na minha frente imóvel memórias de morte e de mulheres e crianças agonizantes ainda me assombram é essa lembrança descandeu uma trauma de infância da separação colonial da minha própria mãe que eu não me importei em revisitar na época nem a submetir publicamente mas o faço agora e busquei ajuda profissional repetida para superar a trauma resultante paramos a sessão naquele dia deixamos o trabalho de campo para descanso e a recriação e depois nos rebocamentos depois de uma série de longas sessões de esclarecimento sobre como perceber nas sessões subsequentes como firma indicada na monografia anterior conseguimos evitar tais tais episódios meus intérpretes Abido Carino e Sr. Evidio seus assistentes e pesquisadores do campo foram impactados também por este testemunho e tomaram precauções extras desde então para não descadear tais episódios em nós e em nossos informantes esta explicação não atenua de forma nenhuma o trio feminino do próximo livro se eu tivesse sido mais instruído e consciente da importância corretiva de equidade de género na historiografia mais do que talvez eu seja hoje tenho certeza de que encontraria maneiras de incluir mulheres sobreviventes para expressar suas populações e as de 171 mulheres que perderam a vida em Bedião afinal elas construíram 44.53% do total de 385 mortos suas vidas eram importantes e mereceriam ser ouvidas assim como as vozes daqueles que sobreviveram ambos são agora para o meu remorso profissional enterrados com elementos de ossos epistemológicos que sustentaram o capítulo novo da monografia anterior que ressuscitou o triângulo de vereano como uma comunidade próspera antes do maçã o novo estudo no entanto se encaixa num nicho do campo dos relatos de testemunhos populares mais especificamente entre a monografia de 224 páginas da Tottenham e o balde de 11 entrevistas de sobrevivência do genocídio de 1990 em Ruanda e a relatos de testemunhos populares de mulheres sobre a violência em massa da Stedlar Alexević com diferenças notáveis as vozes as vozes do novo livro cobram uma gama maior de 20 anos durante os circunstos de massacre considerando que os textos de Alexeves são polifónicos o é para dizer que estes textos interpólam ativamente as vozes dos informantes com as dela este novo livro dá as vozes sobre a variante um amplo espaço para as três mulheres falarem à vontade permitindo que os leitores vivem vivenciem a experiência de fontes primárias em uma representação fluida as três melhores são dão textura granular ao meu primeiro estudo sério de vida enquanto irmã Lucia nos fala da carnificina que viu no passeio de helicóptero que fez uma jornada que o colocou em águas quentas com os militares portugueses o texto de Melder Deville nos dá a anatomia da revelação viriano em Londres seu testemunho confirma a natureza acidental dos eventos e não uma conspiração de alas de elfos ingleses em colíndio com o padre Cão Raivoso para citar o biletim de notícias das relações públicas de Caetano na missão diplomática de Portugal em Londres na verdade a equipa de Neville não queria dar Mário Soares um lugar de destaque mais para combater aversão racial do império em Caetano no final Hastings e Viriano prevaleceram o testemunho de Inéritamente e talvez o mais arrepiente quando a justaposta ao testemunho do anterior Melo que oferece avisando um forno de adoba do lado de fora a dela é um retrato íntimo de morte profundamente entrelaçada com preocupações para a segurança da sua mãe e da família que ela deixou aos cuidados do seu marido em vez de interpretá-la permite-me deixá-la falar redigir seus dados pessoais e parte de um testemunho para atender ao caso alicado para esta apresentação ambos aparecem em seu formato não redigido no próximo livro sobre a história oral do Virião os puristas aqui na sala da transliteração podem notar que o que se segue aqui foi gravado em Jungwe transcrito na mesma traduzido para o português traduzido para o inglês e novamente peregrinado para o português claramente houve quatro estágios de interpolação e essa alguém vai? muito bem muito bem muito bem muito bem muito bem muito bem e esse processo em se pode ser considerado problemático mas sobre isso caso o assunto seja levantado durante a discussão além disso os historiadores orais devem notar também que as redações de perguntas silenciam a minha voz que motivaram a resposta da Enéria no texto o seguinte naquela manhã eu estive visitando minha mãe eles estavam eles estavam tendo um encontro social eu tinha deixado meus filhos com o pai deles em Mashi então eu vi helicópteros com grandes lâminas voarem fazendo um barulho alto eu nunca tinha visto tal coisa antes um soldado negro foi ordenado a fechar a porta não posso dizer quantos soldados haviam ou quem deu as ordens para jogar as granadas eu não parei para olhar ele fechou a porta eu não vi quem jogou a granada porque eu estava atrás todo o talhado o talhado se levantou esqueceram que a casa tinha uma porta dante dos fundos eu escapei corri e parei naquele ebondeiro e olhei para trás eu vi outra granada explosão joão antônio churras xavier corria para esclarecer os fogos eles atiraram neles mas erraram a bala pagou palma da mão e ele sobreviveu hoje ele é o diretor de uma escola de empadros ah sim agora me lembro havia dois outros que sobreviveram àquele incêndio Vasco Tenente e José Inácio o resto das pessoas que assisti queimaram João de casa eu nunca quero voltar para vir memórias de morte e de mulheres e crianças morrendo ainda me assombram não consigo apagar a lembrança de que o calor das armas e as granadas ardentes iluminavam o teto das nossas casas eu choro mas não consigo fechar os meus olhos se eu vejo que vejo chandras vejo braços em movimentos esticados para o alto gritando cresceu para ajudar naquele dia e nos dias que se seguiram um fundor estava solto entre nós não eu não irei para virar já é ruim o suficiente que eu sobreviver ao fogo eu não quero mais dar lenha às memórias posso levar estas sardinhas e pão para casa ela perguntou assim claro diz se vocês querem e foi assim que a entrevista terminou o novo e o segundo livro sofrerá de uma terceira lacuna uma discussão mais completa sobre métodos orais para desenterrar vozes sobre a violência em massa no sistema colonial português em recente discussão com os meus estudantes do seminário avançado sobre métodos históricos orais africanos sugeriu um consenso a aluna senhora a saber que os dois trabalhos agora impressos ou prestes a serem impressos seriam melhor servidos com um trabalho de monografia sobre o assunto é um pouco cedo para dizer como este trabalho irá moldar a trilogia de Biriamo exceto por um título provisório e talvez um índice jurístico que abordará até que ponto os subletornos podem e falam não ausente seu silêncio nos arquivos coloniais preparação e treinamento em métodos orais na historiografia colonial melhores práticas usadas para desenterrar a história de Biriamo e a sua aplicação no campo amplamente definitiva com tudo isto falo no parágrafo com tudo isto disto vale a pena lembrar que Biriamo não era único nas anais da contra-insurgência colonial nem do pós-colonial mesmo no contexto contemporâneo nem era uma aberração comportamental nas campanhas de pacificação de Portugal que 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 sagiavam a última guerra colonial nas frentes da África além disso é inevitável dado o contexto da luta armada a conta entre a insurgência portuguesa e repetidos fracassos da liderança local do triângulo de Biriamo para navegar as demandas conflitantes entre dois adversários o Freelino e o exército português o que é exclusivo de Biriamo era a confluência das forças que o trouxeram à luz seis meses depois de acontecer aqui Biriamo inclinou a balança em favor dos movimentos da libertação ruso-africana quando nove meses depois da revelação os homens da arma de Portugal com as mulheres portuguesas silenciadas na historiografia deste período tempestuoso extrimparam o regime das posições das possessões africanas de Caetano Muito obrigada por ser dada por nos ter trazido as mulheres de Biriamo e por ter cumprido rigorosamente o tempo passo agora a apresentar a Sofia da Paula Rodrigues que é doutoranda aqui do programa de pós-comunilismo de cidadania global estuda as micro-nergativas que relatam as vivências dos afetos diferenciados pelos comentes africanos das forças armadas portuguesas na guerra de libertação e na disponibilização da Guiné-Bissau e é nesta em ciências da comunicação pela Universidade Nova de Lisboa tendo escrito a tese Guerra Mundial que jornalismo como o jornal do século abusou o início do conflito ultramarino português está também associada a dois projetos de audiovisual que são a Divergente e a Paga Paga Studios e traz-nos agora a comunicação Fomos Carne para Canhão a participação dos comentes africanos nas Forças Armadas Portuguesas da Guiné-Bissau Bom dia Obrigada pelo convite que eu vou ter que passar neste ato aqui por cima Então basicamente o que eu vos venho apresentar hoje é resultado de parte da investigação que tenho vindo a fazer para a minha tese de lucramento em que me proponho a fazer uma recolha das memórias dos comandos africanos que fizeram dos comandos africanos e quem são os comandos africanos e os comandos africanos são os guineenses negros que combateram ao lado de Portugal na guerra de libertação e contra e contra o PAGC contra o movimento de libertação da Guiné-Bissau e o que eu proponho o que eu fiz durante o último ano foi estive na Guiné onde realizei cerca de 30 entrevistas onde fui ouvir as vozes destes homens homens este é o momento para falar com estas pessoas desde que eu comecei a estralar já morreram 5 dos entrevistados com quem falei bom como já viram isto não não vos vou falar sobre mulheres isto é no fundo um projeto de uma mulher a falar sobre homens contudo que de emancipação isso pode ter mas também um projeto de uma mulher branca que nasceu em Portugal a falar sobre homens negros na Guiné contudo que constrangimento e desconforto isso também pode isso também pode ter o que tento aqui é como como o teto do meu trabalho eu tento encarar a história não como um campo de batalha em que temos a história colonial e a história dos movimentos de libertação temos os heróis e os virões em que temos os brancos e os negros mas como um campo de um campo de diálogo em que se podem trazer outras vozes e eu considero que estas vozes são vozes importantes e são vozes que ainda não foram ouvidas não é que elas tenham não é que elas não existem elas existem e elas têm e as pessoas falam só que não têm época depois também dizer só eu identifico todas as pessoas com quem falei com o nome apelido porque foi uma vontade das pessoas elas querem ter o seu nome registrado eu perguntei trouxe as autorizações disso tudo porque tenho intenções depois de um dia mais tarde quando o pesadão da tese acabar fazer um documentário com alguns destes registros e por isso é por isso que apresento todos os nomes isto aqui não interessa portanto o objetivo que eu tenho é trazer para a narrativa histórica as vozes dos comandos africanos que participaram na guerra colonial e na invitação da Diné são vozes que formam o risco desaparecer sem serem inscritos na história são vozes que se traduzem em maus plurais impossíveis de aglomerar naquilo que nós chamamos a verdade ou que é mesmo uma verdade única e são vozes que contêm experiências vividas percepções individuais afeto o mundo individual que entregou uma guerra pública e que é muito difícil de encontrar nos arquivos dizer-vos também o que eu encontro nos arquivos é o fruto da voz das élites de um lado e do outro das vozes das élites militares das élites intelectuais das élites políticas e que esse confronto é também um confronto que eu vou encontrar ao longo de toda a minha pesquisa esse confronto entre a voz das élites portuguesas entre a voz das élites guineenses eu vou encontrar como entrava ao longo da minha pesquisa e vou-vos também falar disso portanto algumas das perguntas que eu gostava de responder é que histórias é que estas pessoas têm para contar o que é que as levou a combater do lado de Portugal que imediatamente quando eu saía daqui eu ia com a perceção que era uma questão ideológica havia quem era do lado da libertação quem era contra a libertação e estas pessoas foram porque eram contra a libertação o papel é que elas estiveram no conflito o que é que significava ser comando africano relação é que mantinham com as tropas metropolitanas o que é que significou para eles a libertação da Guiné como é que se guiam as relações com os irmãos o pai que estava do lado do PAIGC não é que estava a combater contra eles de repente temos da mesma casa a sair alguém que vai para o lado de Portugal e a sair alguém que vai para o lado do PAIGC que se podem encontrar na mata em combate como é que analisam aquilo por que passaram hoje à luz de terem passado estes anos todos se mantêm ainda hoje ao lugar com Portugal e que influência é que terem participado da guerra como comandos africanos do lado que Portugal teve nas suas vidas agora porque a Guiné muito rapidamente a Guiné surgiu pelo menos tudo pelo menos de curso profissional e pessoal a ter lá como jornalista e já a Guiné desde 2012 e numa dessas vezes estava a ver café no centro de Bissau e há um senhor que vem ter comigo e me diz sou que é portuguesa e jornalista quer pedir ajuda meu pai foi morto pelo PAIGC em 1976 foi como tantos outros combateram as forças armadas portuguesas perseguido e fuzilado até hoje eu e a minha mãe tentamos junto da Embaixada de Portugal que a sua caderneta militar seja reconhecida que deves pedir a reforma e eu quero ter direito à nacionalidade portuguesa se o meu pai era português eu também posso ter um passo a foto por direito não é assim isto na altura eu não dei seguimento ao que este senhor me disse mas ficou batente e na altura decidi qual seria o meu projeto de tese e também com todos os debates que tive aqui nesta casa acabou por ser acabou por ser este o tema que eu escolhi depois porquê a Guiné? o que é que a Guiné tem de frente relativamente às outras colónias Moçambique e Angola a Guiné foi a única das colónias das ex-colónias a ter três companhias completamente formadas por negros três companhias de comandos africanas integralmente com postos dirigidas do topo até à base eram todos guineenses e negros e isto foi 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 diferente porque os comandos eram tropa de elite eram a tropa mais bem preparada eram as pessoas que iam à frente nas operações mais difíceis tinha um grau de importância máximo dentro da hierarquia do exército depois também específico porque a Guiné teve um governador um senhor chamado Spínola que fez toda a diferença na história desta ex-colónia em comparação com as outras Spínola tinha um projeto que eu considero que fosse o primeiro projeto o primeiro grande projeto neopunial para a Guiné que era transformar estes homens na elite africana que serviria de embrião às novas forças armadas da Guiné portanto eu daria uma independência como tem neste momento a Madeira e os Açores mas a Guiné ficava estes homens seriam maionetas do poder que ficaria na metrópole portanto foram pessoas que foram doutrinadas e instrumentalizadas pelo regime colonial que tiveram muito pouca integração depois da independência a professora Paula falava há pouco das comissões de verdade e justiça em Moçambique em Angola pelo pouco que eu li algumas destas tropas especiais foram integradas dentro de outros movimentos na Guiné estas pessoas foram perseguidas e muitas delas fusiladas e vivem hoje no limbo identitário entre a terra que era a sua e a nação à qual eles disseram que entre a terra que era a sua que era Portugal e a nação à qual pertencem hoje e que foram obrigados a pertencer e hoje hoje é muito interessante falar o discurso é um discurso quase esquizofrénico eu sou português mas sou guiniense daqui eu sou de certeza porque nunca fui lá mas eu sou português e quero que o governo português reconheça os meus direitos porque eu tenho direito a ter reformas os meus filhos têm direito a ter nacionalidade têm direito a ir estudar para Portugal e enquanto os meus colegas brancos combateram ao meu lado tiveram isto tudo eu não tive nada eu sinto-me enganando queria mostrar-vos aqui apenas só para termos a noção também da dicotomia de como é que estes homens eram vistos por Portugal e pelo PAIGC isto são umas imagens do arquivo da RTP onde vemos a segunda companhia de comandos a jogar a bandeira e por baixo está em periô mas eu depois vou traduzir a parte mais importante por baixo um editorial da Rádio Libertação em que fala sobre os comandos da RTP de rodas de rodas de rodas agora o dia a Jesus da RTP de rodas da RTP da RTP de rodas da RTP de rodas Mas eles não têm descansado a roupa de nós, e quando está na sangue revelado nós todos, nunca têm entendido a tudo colar mais, fui africano e fui contra-africano. Porque eles representam, tiram oportunistas, bandidos do seu colar, para servir deles, porque esse casinho do Liga, fora de vida e caturnado, como até mandado em direto, daquilo que há o nome do Guilherme e do Guilherme. Se é bem, é apenas um contador do passado. Isto é só para terem uma noção das imagens. Tudo além de ver, o que é que eu estou? Vou passar aqui só para percebermos o que é que diz no editorial da Rádio Libertação. Isto é um editorial de 1973, pelo que eu consegui perceber. E diz da Rádio Libertação, que emite para as zonas libertadas. No grande esforço que fazem para pôr o nosso povo na escravidão, para se sentarem descansados em cima de nós e se afogarem em sangue a liberdade do nosso povo, os Tugas tentaram todo o tipo de artimanhas para pôr os africanos a lutar contra os africanos. Para isso, aproveitaram aqueles oportunistas bandidos da pior espécie para se servirem deles. Porque estes não têm outra vida fora da vida de cachorro. Para serem enviados fazer guerra em toda a parte onde sabem que indo lá não vai ficar ninguém para contar a história, os Tugas arranjaram o que chamaram de companhia de comandos africanos, onde puseram todos aqueles bandidinhos e outros que foram apanhar à força nas suas casas. Para os cachorros de dois pés convertidos em tropas servirem de colher de mexer a comida. E para serem postos à frente quando o perigo é maior. Então, eu parti para a Guiné com estas ideias, com estes estereótipos. Este era uma ponte de partida. Os Pumanos eram voluntários porque ganhavam melhor nas tropas portuguesas, então os guinenses que tinham ido para as tropas tinham ido porque queriam, ninguém os obrigou. Eram ideologicamente alinhados com o regime colonial. Era uma troca de elite instruída. Não havia analfabetos. E por isso é que eram escolhidos. Porque os comandos eram troca especial, então eles tinham que ser instruídos. Eram máquinas de derra. Chegaram às tabancas e destruíam tudo. E não ficava nada. E também achava que foram quase todos fuzilados pelo PAIGC, o que quando cheguei à missão me fez pensar o que é que estou a fazer aqui. Se estas pessoas foram quase todas as mortas, se calhar não o encontraram bem-vindo. Este testemunho que tenho aqui, quem me deu este contato e muita habilidade a Bruna e Catarina, foi o primeiro passo para depois eu conseguir chegar a todas as outras histórias. O Abdullah foi um soldado da primeira companhia de comandos que está aqui em Lisboa. E que no fundo o relato deu resumo muito daquilo que eu ouvi em todas as vozes. Eu criei a independência, fui para o lado do exército português porque isso me garantia comida em casa. Havia muitos comandos que roubavam a farda do quartel dos portugueses para enviar para o PAIGC. Os meus dois irmãos mais velhos ficavam do lado do PAIGC, estavam em missão, levavam e traziam papéis. Por causa de haver dentro da mesma família pessoas de um lado e de outro. E tinha outro irmão que era o mesmo comandante. E depois ele diz, o principal motivo que o leva a ir para o lado de Portugal é que o pai era professor. E tinha alunos que tinham ido para o lado do PAIGC. E isso fez com que o pai começasse a ser perseguido pela PIS. E ele diz, a partir do momento em que eu entrei na companhia de comandos africanos, o meu pai deixaram-me chatear. E isso fez com que eu pudesse estar mais descansado. E diz, foi isso que me levou a sacrificar e a lutar contra o meu irmão. Os comandos eram instruídos. Era isso que se dizia e é isso que se encontra escrito em muitos sítios. Isto foi o que eu encontrei em quase todas as cadernetas. Analfabeto. Das pessoas que eu entrevistei, eu agora não tenho aqui os números, mas posso dizer-vos que por quarta classe encontrei quatro ou cinco. Isto também pode estar relacionado com o fato de que os topos foram mortos, foram fuzilados. Os comandantes destas companhias foram fuzilados. Estas pessoas, a maioria delas, são soldados. Mas, no entanto, não são uma tropa instruída e também não são voluntários. Como vimos com o relato do lado do ar, mas vamos ver outros aqui à frente. Portanto, o Aurélio que diz, não era voluntário. Eu não queria ir para a guerra. Este senhor já me foi, mas que já faleceu. Eu não queria ir para a guerra nem para o lado do PAIGC, nem para o lado dos portugueses. Nós, mancebos, não sabíamos nada. Só depois de irmos para a tropa é que começámos a ouvir tiros e balas a passarem em cima de nós. Depois tive de ganhar coragem, pronto. Fui chamado para a tropa e pronto. Antes, ainda tentei fugir duas vezes, mas fui apanhado. Levaram-me para a polícia e só me deram uma chapada na cara. A minha mãe soube daquilo e disse, não, não vais, não vais porque o teu pai fugiu com os teus dois irmãos. Não podes deixar aqui ir sozinho. E eu aqui estava a falar de quando queria ir para o lado do PAIGC. A mãe bateu-lhe porque já chega, não vais. O teu pai e teu irmão já foram. E eu fui acabar no lado das tropas portuguesas. Então, fazendo aqui um salto histórico. Fim da guerra. Fim de 1974, agosto. Isto é o documento que circula... Acho que me falta aqui um slide. Acho que me falta aqui um slide e vou falar só sobre ele. Que é basicamente o Abduhai meteu-me em contato com outras pessoas. E não, não me falta. É mais à frente, desculpa. Então, em 1974, agosto, este é o documento que circula para todos os comandos, para o batalhão de comandos da NINÉ. E em que diz que eles estão dispensados até ao dia 1 de janeiro de 1975 e vão receber as suas reformas, vão receber os seus salários até dezembro de 1974. O que acontece em janeiro de 1975 é que não há ninguém de Portugal para os receber quando eles deveriam voltar. Há uma manifestação à porta da Embaixada de Portugal por estas pessoas e, a partir do momento em que há uma manifestação, elas ficam identificadas e são essas aquelas que vão ser mais percebidas. E, por isso, eu vou saltar aqui esta parte que eu vos mostro porque já tenho 5 minutos que eu estou... Sou português. Toma em todo sentido. Olha, sou português. Juro. Vocês não me podem jurar a pátria. Isso é verdade. A maneira é jurar a pátria. A sua pátria. Tem alguém de documento português? Em sentido, sou português. Mas o que o português não reconhece as tropas que lutavam lá de lado com antes? Não reconheço. As tropas que eles tinham estado aqui dentro. Não reconheço. Se estes portugueses não reconhecermos o PSC, que nós combatemos contra eles, eles vão nos reconhecer? Não. Ficamos assim. Ficamos filhos sem pai e sem mãe. Ficamos filhos sem pai e sem mãe. Porque o português, o pai não. Já. Então. Percurso metodológico e as intradas... Chegou arquivos do primeiro sítio onde dirijo em Portugal. Arquivo Histórico e comunitário de Portugal. Nomes dos Comandos Africanos, Companhias de Comandos. O senhor da recepção diz-me que esses documentos dos autóquimos não perderam, só nunca existiram. Se existissem, teríamos de estar aqui. Uma pessoa agora tem medo de dizer isto. Não é ser racista, mas sabe, os negros eram os menos importantes do exército. a companhia de comandos em Portugal o que a associação tem é muito pouco isto foi escrito por e-mail pouco ou nada a ver com a Portugal nestes anos todos aprendi a não confiar naquilo que os guinheiros dizem principalmente Marcelino da Mata andam por aí muitos conseguiram a nacionalidade portuguesa à custa de uma especialidade a que nunca pertenceram e por aqui me fico arquivo de um dos comandos que encontro em Portugal a lista das três companhias com o um obrazão duvido que isto tenha sido feito na Guiné-Bissau com o obrazão da companhia de comandos e isto é a estrelaria do meu trabalho porque eu vou encontrar as pessoas através destes nomes que estão nesta lista e só e só constam na minha investigação os nomes que cruzam com os nomes da lista e com os números da caderneta militar exatamente para me defender daquilo que há no discurso da narrativa portuguesa que as pessoas inventam e dizem que fizeram parte e não fizeram simpósio internacional Aristides Pereira em Cabo Verde um senhor levanta-se um ex-combatente do PAIGC e aqueles homens eram monstros se eu tivesse ficado na Guiné não teria fuzilado só alguns teria os mortadores quando eu terminei a apresentação houve um silêncio geral na sala e a Celina Pereira que se levanta e agradece por eu ter trazido um tema necessário mas eu tenho certeza que as outras centenas de pessoas na sala queriam que eu desaparecesse dali o mais rapidamente possível e porque não é um tema que se fala não é um tema que se fala em Portugal e não é um tema que se fala não é um tema que se fala em Portugal e não tem tempo só para terminar com isto eu vou mostrar depois também quando terminar também eu não normalmente naquele tempo não sabia nada que era que era a guerra era que era a guerra nós somos como meninos e antes de saber sabíamos que há guerra a guerra de dias não só guerra esta guerra é contra o juízo mas o juízo da guerra é contra o juízo e alguns anos? Eu não sei a pena que não sabia o que todo mundo pensava não sabe nada então depois fomos para a tropa e ali o caos é um tempo esse é um tempo a bala na palestra na região da parte! depois tenho que ganhar coragem que pode ser que a matura vem para a tropa foi para o mar Fui. Ninguém se escolhe. É o coletório. É o coletório. Publicam, colam, todo o planejamento, todo o planejamento, instituição, Estado, a lista. O que eu queria dizer? O que eu queria dizer, primeiramente, eles eram ignorantes. Não sabiam nada. Só que era em fuzular. Só que era em fuzular. O que eu queria dizer? 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 E meu tio. Todos foram mortos. Umas ou umas. Isso. Nunca pensei em ir colar para eles. Sempre isso. Não. Propas especiais não foi voluntária. Alguns. Alguns foram excluídos por batalhões e batalhões. Que entraram no comando. Mas, a primeira vez, os primeiros humanos foram obrigados. Somos nós. Ninguém pode esconder. Se esconder, a sua mãe, o seu pai, seus pais, sejam presos. Isso é fugitivo ou o seu filho. Não. Alguém não quer aprovar mais tempo que terminar se está ficando mal? Para treinar, você ocorre. Bala real. Não estimulada. Bala real mesmo. Não consegue. Pode evitar. O seu pai. Onde você tinha mais populaire. Por quê? Por que sou social? Ninguém toca. Ninguém mete comigo. Seja militar, companheiro nosso, e seja milícia, e seja quem for. É malandro. É malandro. É incrível. É malandro. É malandro. É malandro. Português estão malandro. Por que não quero dizer ao monstro vivo? Por quê? Porque as mulheres nos levaram forçosamente. E por que os mulos não nos respeitam? Normalmente poderíamos ter pensão, nós somos da mesma maneira, defender a mesma maneira portuguesa e luna. Por isso, penso que normalmente o português se dá recompensa ao português de Portugal, talvez não se pode me lembrar. Nós todos fizemos a guerra, não é? Pronto, esta é a ideia. Vou terminar aqui e só mostrei este último vídeo para percebermos como é que o discurso é completamente híbrido. Umas vezes falam da Guiné, outras vezes de Portugal como a sua terra e não sabem muito bem aonde se agarrarem, mas sabem que querem ser reconhecidos. Obrigada. Aplausos 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 sociais, movimentos sociais, sobretudo do pós-25, mas também muito da segunda metade do século XX. Foi criado em 1984, porque havia necessidade, em 1984, porque havia necessidade, sobretudo, de preservar, tentarmos evitar que não acontecessem com os papéis do pós-25, o que aconteceu, por exemplo, com os papéis da nossa Primeira República e até com o Estado Novo, que se perdiam, porque realmente havia pouca tradição em Portugal de preservar os arquivos privados. E é muitas vezes nos arquivos privados que vamos encontrando o resto daquelas coisas que os arquivos oficiais ou não podem registrar, o registram de outra forma e, portanto, tem que ser complementar sempre que possível e, felizmente, com o pós-25 houve esta atenção especial no país de começar a colecionar e dar alguma atenção aos arquivos privados. Somos, como disse, dependentes de estrutura diretamente da Reitoria, onde estamos num edifício que foi recentemente reabilitado, acabamos de nos instalar em 2016, num edifício do século XVI e que está lá embaixo, pertence àquele conjunto que hoje também é património da Unesco, que se situa na Rua da Sofia, para os que estão de novo connosco e, portanto, não conhecem ainda todos os recantos da Universidade. E, isto é um pouquinho da história, como era antes das obras, foi um edifício que esteve sempre ocupado, mas que teve aqui um período de 15, 20 anos desocupado, mas que esteve quase sempre desde o século XIX entregue aos militares e, portanto, foi bastante bem preservado, esteve encerrado durante alguns anos, mas, com as obras de requalificação, pudemos-nos instalar definitivamente. O que é que temos? Coleções variadas, muitos doadores privados, espólios inventariados, já bastantes também, nós temos cerca de 400 a 500 doações já, e tratados já estão cerca de 326. temos um conjunto que ultrapassa já os três milhões de documentos e temos três grandes secções no centro. A biblioteca especializada, a documentação, nós integramos aqueles conjuntos de materiais mais enfermos, tipo os panfletos e os comunicados, mas também recortes de imprensa e temos um grande setor também de multimédia, de casos, iconografia, fotografias, colecionamos tudo e temos estas três grandes secções como completo com uma outra, que é o arquivo que é a base do nosso trabalho. Arquivos privados nós consideramos arquivo, aquele conjunto de documentação que já traz uma organização prévia da pessoa que doou, colecionou e, portanto, um conjunto que requer também tratamento diferente e especial. Muitas, não é só ter problemas como... As formas de aquisição do acervo são, normalmente, a doação, é muito residual à compra. Quais os grandes serviços que temos? Arquivos privados, a biblioteca especializada, a documentação de panfletos, repartos de imprensa e fotografia e o arquivo audiovisual que está neste momento a sofrer algum crescimento, porque tivemos recentemente a hipótese de criar uma plataforma vídeo onde estamos a colocar vídeo e áudio também, das pessoas que nos vão chegando, nos próprios artigos outros, que nós também... Há muitas doações, as pessoas guardaram em casa, muitas gravações que fizeram no quase 25 de abril dos noticiários, da televisão, como se foi nessa altura, mais ou menos, que começa também a chegar a televisão e chegam a televisão a pôr-se e também os gravadores e, portanto, começa muita gente a gravar e a ter em casa documentos que não dava grande valor e que passou a dar agora e que nós são fundamentais porque podemos digitalizar agora e que voltaram rapidamente à disposição das pessoas. Eu não sei se daqui para a frente conseguirei falar de tudo o que queria, mas vamos centrar em duas ou três coisas mais importantes. A função do centro é criar, sobretudo, instrumentos de pesquisa que permitam ao investigador trabalhar de uma forma autónoma. Portanto, é sempre a nossa preocupação desde a criação do serviço, não só quando a documentação nos chegava e sempre que tínhamos a hipótese de a tratar convenientemente, porque esse é o ponto, essa é a nossa pedra de toque. Não tocamos em arquivos que não possamos terminar rapidamente de catalogar e de disponibilizar. Portanto, vamos fazendo a seleção, vamos tendo mais ou menos pessoal, andamos muito ao sabor também destes problemas da cultura, como sabem, todo o lado é idêntico, mas procuramos ter sempre pessoa qualificada e levar o tratamento dos arquivos, estabelecendo prioridades, tendo sempre, todos os anos, um ou dois de grande volume e depois metendo dois ou três ou quatro dos mais pequenos para ir sempre tornando as coleções, enriquecendo as coleções e evitar que o nosso arquivo seja um arquivo mais armazém e depósito, um arquivo vivo, que é o que nós pretendemos que ele seja. Portanto, localmente, nós temos a hipótese de apoiar os nossos investigadores através de um atendimento mais personalizado, temos bases de dados internas, porque há muitos instrumentos de pesquisa que são dos clientes intermediários até à colocação final da documentação ao público e, portanto, quem nos procura, localmente, consegue, com o apoio que nós damos personalizado, conseguimos utilizar e rentabilizar também estes instrumentos de pesquisa intermédios entre o documento primário e o documento final, que é a referência que normalmente depois vai ter nos inventários e nas bases de dados. Portanto, bases de dados, guias, listagens, inventários e impressos é o que podem encontrar quando nos procuram localmente. Ao mesmo tempo, damos sempre muita atenção, nós já estamos na internet desde 1994, damos sempre muita atenção ao que podíamos ir disponibilizando, de forma, como disse há pouco, a criar o mais possível autonomia ao investigador, dar acesso à informação principal, para que depois abra caminhos e possa chegar ao detalhe, que é aquilo que nós próprios também só vamos chegando ao fim, às vezes, de muitos anos de trabalho sobre cada um dos arquivos, porque nós que criamos, sobretudo quando tratamos de arquivos, criamos muito a noção da unidade de instalação, que são as caixas de arquivo, onde temos as coisas, onde colocamos os documentos, onde os preservamos, onde os separamos dignamente de uma organização intermédia, mas temos muita dificuldade, como todos os arquivistas têm, em chegar ao item, ao documento em si. Portanto, costumo dizer que o arquivo era sempre uma obra em construção e raramente está finalizado e nós partimos para a digitalização apenas quando temos possibilidade de indexar completamente e chegar ao item, os arquivos que nos chegam. Fazemos muita digitalização seletiva, sobretudo das coleções que não têm este caráter, como eu falei há pouco, de pertencer a uma estrutura que tem que ser completamente respeitada e, portanto, o que fazemos muitas vezes é separar a recomendação de arquivo, transferi-la para as diferentes secções do centro, quando é possível digitalizarmos livros, fanfletos, jornais e revistas é mais fácil e, portanto, também o próprio título serve de indexante e, em relação aos arquivos, somos mais coletivos por diversas razões. A principal delas é esta, que vos digo que não temos nunca o pessoal necessário para chegar ao resultado e como gostaríamos, mas também há alguns que colocam, como todos sabem, problemas que têm a ver com reservas de conteúdo, que nós vamos tentar, pelo menos, revelar o que for possível, manter, legalmente somos obrigados a manter em sigilo ou, pelo menos, em excesso mais condicionado para cumprirmos as leis do Estado que nos regula. O que vocês escutam numa pesquisa bem sucedida? Nós temos sempre que combinar e é sempre isto que eu queria chamar a atenção. A primeira coisa que eu proponho sempre é que entrem na página do centro, procurem, porque como é uma entrada já do catálogo online, tem uma plataforma que permite a pesquisa numa caixa também, logo à entrada do centro, palavras chato, é sempre bom que consigam começar por aí. Entrem na página e tentem, eu não sei se nós vamos conseguir aqui fazer o que eu gostava, quero entrar lá para vos mostrar um pouquinho a mim, mas se calhar não consigo, está lento. Ah, talvez. Portanto, a partir aqui da página do centro, se tiver muito bem que não fazemos isso, porque vou continuando a dizer, palavras chato, logo no início da página, seguir os menus que eu acho que são, procuramos que eles sejam suficientemente simples para poderem conduzir a investigação nas diferentes áreas que nós temos. Portanto, é que esta caixa onde eu vos digo, se procurarem mulher e guerra colonial, aparecerá logo alguma coisa e desse alguma coisa, são páginas da própria página, mas também podem ser guias de fundos de arquivos. Portanto, o que é que me preocupa quando estou a fazer a apresentação da página? Dizer-vos que tentem, por favor, seguir o que encontram no arquivo que tem, o arquivo do CTU que já está digitalizado em texto integral e o guia de fundos de arquivo que é, pelo menos, um documento intermédio para chegar e perceber o que é que está ainda por tratar, mas que já dá a indicador, e que normalmente está já disponível para os investigadores, que é uma pesquisa mais, mais legal. Na biblioteca têm um catálogo bibliográfico, aqui terão que fazer a consulta, e farão a mesma coisa que eu vos estava a dizer, porque este artigo não vale a pena, combinem sempre os escritores, numa pesquisa brilhiana, combinando mulher, guerra colonial, colonialismo, chegar-vos talvez a umas 20 obras, não é mais do que isso. Portanto, como vos digo, os estilenses são grandes também, ao nível do que já está publicado. é evidente que a forma como nós fazemos a indexação e o tratamento técnico das obras tende a servir vários investigadores, e portanto, nós temos uma lista de cerca de 2 mil títulos, de 2 mil palavras, vocábulos, e até temos compostos que servem a todas estas áreas que nós tratamos aqui. Portanto, vamos encontrar mulher e guerra colonial no arquivo, na parte da documentação, e na parte também da biblioteca, nós encontramos cerca de 20 obras em que se cruzam estas bibliotecas, muitas delas já publicadas, portanto. Depois aqui nas coleções, não consigo lá chegar, porque isto está lento, mas aqui conseguimos ver, muito importante a parte dos textos, porque tem tudo o que sejam documentos, fontes primárias sobre a história recente portuguesa. Fotografias são galerias de fotografias que já têm a indexação, muitas vezes têm legendas também, aparecem quando se pesquisa aqui na tal caixa, na parte dela já aparece aqui. Temos só vídeo e cronografia e projetos temáticos que são os resultados de trabalhos que nós temos, do tipo deste, em que quando há resultados de autobus que possam ser integrados na nossa página, nós também os colocamos aqui. Agora vou voltar rapidamente onde estava, só para na apresentação. No catálogo de livro e gráfico, já vos falei, encontramos, por exemplo, jornais, está online, resultante de um outro projeto que tivemos aqui no SES, pusemos online o jornal L, dos processos das Forças Armadas, isto é um recorte muito engraçado, não sei se a gente conseguirá ver um benefício, acho que não vai dar, mas talvez, é um recorte de dois mil, e é um jornal, portanto, pesquisando em mulher, como vêem, em guerra colonial, chegamos aos próprios, quando há indexação, como neste caso, e sobretudo que também temos OCR, muito ecipiente, mas vai funcionando, conseguimos chegar a estas, a estas, a estas fases. O arquivo multimédia, que também está pendurado na página principal, junto do arquivo, tem o arquivo multimédia, já temos cerca de 300 a 400 obras já disponíveis, áudio e vídeo. Fazem a pesquisa da mesma forma, porque também tem uma base de dados que está em relacional, e está também indexada pelo mesmo tipo de listas de cabeçalhos de assuntos de que falei há pouco. Temos acesso aberto a toda a aposentação que nós tivermos dentro do centro, se for localmente, nós temos autorização dos detentores dos direitos para podermos fazer como se fossem livros e pô-los em acesso direto na sala de leitura. Em relação à plataforma, só colocamos online aquilo que tivermos os direitos, coisas que são nós, portanto, o que fizemos, onde mais temos direitos. É o passo das entrevistas de projeto de história oral, que apesar de ser um projeto nosso, por razões que se prendem com a forma como contactámos, já temos cerca de 300 horas de gravação com intervinentes diretos no 25 de Abril, e agora estamos a chegar às mulheres, é um projeto que estamos agora a terminar. As mulheres dos exilados políticos, foi uma coisa, nós tínhamos lá alguns deles já, tínhamos entrevistado num outro projeto vários dos exilados políticos que deram o seu testemunho enquanto refratários, e muitos deles até podem ter saído por razões económicas. Mas é muito engraçado ver qual foi o papel das mulheres, e agora estamos a fazer ao contrário. A partir dos maridos, nós fomos, e também já nos aconteceu como alguns de vós, às vezes é quando ficam viúvas. procuram-nos muito nessa altura, porque não sabem o que é que vão fazer à documentação, e aí nós percebemos que temos gente interessantíssima com a frente. Às vezes bem mais interessante que os próprios maridos. eles contam coisas engraçadas, e muitas vezes são pessoas muito, sobretudo os exilados, são pessoas convictamente aos testemunhos que tivemos, são pessoas convictamente quando saem de Portugal, quando não têm ideologias. Parece que as mulheres não tinham, mas é o contrário. É o contrário, elas muitas vezes têm duas lutas, que é a de saírem por as pessoas acompanhar, e depois serem respeitadas nos locais de exilio, porque querem participar nas decisões políticas, e a maior parte das vezes são afastadas desses assuntos, não são assuntos para elas. Só que, à boa maneira, das mulheres, elas sabem muito, e depois contam, agora é que vão-me contando como é que dá uma volta. Quando eles chegavam a casa, eles diziam que se tinha passado assim, eu não estive nessa reunião, então amanhã eu vou propor uma reunião de mulheres, e vamos ver se esse documento sai ou não sai, da maneira que nós... Nós não imaginávamos que alguns documentos que estão, e que elas nos apontam, não é? Tiveram a influência tão direta das companheiras, no fundo, porque muitos dos fatais têm este projeto dos exilados políticos, que é uma coisa que está agora a terminar, então estamos a fazer aqui com o apoio do SES. Os vídeos, como eu vou estar a dizer aqui, conseguem ver um bocadinho. Temos um DVD, por exemplo, já da guerra, tivemos a autorização dos outros importados para pôr este episódio online. E depois o áudio, é uma coisa engraçada porque, não sei se sabem, mas durante muito tempo, no pós 25 de Abril, houve na rádio portuguesa o movimento das Forças Armadas, teve um noticiário diário, tinha 20 minutos em que falava com a população. E as bobinas chegaram à nossa fossa aqui já há uns anos atrás, já as digitalizámos, e temos toda a coleção. Não tenho a certeza se a própria RDP tem a coleção completa dos... São depoimentos, Zé Moura, escolhas musicais, e são os militares a falar com a população civil. É engraçado ver isto. Este áudio está completamente disponível, já podem pesquisar. Depois, na documentação, eu tenho que fazer agora, por causa do projeto em que estamos integrados, também tentámos apoiar o mais possível a equipe. A equipe, como nós também, deparou-se com muito poucos documentos, mas alguns vão surgindo. Portanto, temos... demos conta, por exemplo, deste panfleto sobre... Isto é um sabicano. Depois há um outro... Recentemente descobri este... Está catalogado nos reportes de imprensa. É um trabalho importante sobre a libertação dos cortes femininos e a guerra colonial. Eu não consigo aqui, não consigo mostrar. E isto foi o nosso primeiro cartaz em 2003, quando começámos a tratar estes assuntos. Só algumas das questões aqui é que se lembram. Em 2003, o SESP fez o primeiro coloquio sobre a este tema e este foi o cartaz que fizemos. Vou terminar só dizendo-vos que as tipologias são aerogramas. São aquilo que não está online. Até que tenho que perguntar aos arquivistas, têm que ir ter connosco, porque isto realmente nós não temos online e não teremos online tão cedo. Só aquilo que nós chamamos de... Estou apresentando aerogramas para a vista telegrafadas de processos do Supremo Tribunal Militar. Acontece que, por vezes os investigadores que já nos procuraram noutros anos, quando acabam estas investigações nos depositam os anexos. A Cidade, por exemplo, é um desses cartazes, mas há alguns outros. E assim vamos tendo cópias que foram difíceis de conseguir e nós conseguimos ter, por exemplo, alguns processos do Supremo Tribunal Militar em que, sobretudo, o que se coloca é a violência sexista. São terríveis alguns dos processos que lá estão com descrição factual. Normalmente são violações. Às vezes não se fala de violações. Só se diz que foi usada ou que houve relações não consentidas. Portanto, raramente... Porque não se pode tipificar... Não se deve, porque são brancos, não é? Tipificar o... E, portanto, muito raramente nos aparecem histórias bonitas aí. Nas fotografias, sim. Pode acontecer. Não sei se eu consigo chegar aqui. Estes são os aerogramas que eu queria passar. Estes são os relatos de alguns dos processos. Queria mostrar depois uma coisa muito engraçada, que eu não sei que tu é, mas vou pedir às minhas colegas desta área que depois nos possam explicar enquanto encontramos recentemente um manuscrito do José Ramalho. Enquanto no Aljuba, é um documento que eu, se eu pudesse, eu mostrava-vos aqui no Sentir-me-Sói. Terminava com isto. Está bem? Em que... São poemas que ele escreveu na cadeia do Aljuba. E em que conta, rememoria alguns acontecimentos do Moçambique. Da época, estamos nesta altura, em 64. Ele está preso no Aljuba. É um manuscrito magnífico, lindíssimo, que nos aparece assim, de repente, do nada. No meio de um caixote que se abre. E nós estávamos em contato, vindo de um jornalista que trabalhou em Moçambique e que fez algumas entrevistas com o Alexandre Oliveira. E... Eu gostava só de mostrar... Não me parece, não. Eu já cheguei ao fim. Tenho de colocar a sala aqui à apresentação. Só para vos mostrar a capa. Só para vos mostrar aqui? Não. Não. Se calhar aqui era onde eu tinha pedido. João, que ele está aqui. Vamos ver se conseguimos ver. É este. É este. Chama-se... Chama-se Caminos. Vamos ver se ele abre. Esta é outra coisa. É uma fotografia interessante das relações que foram amorosas. Esta é uma fotografia por qual eu tenho um carinho enorme. Porque esta, no bom sentido, é alguém que chegou ao pé de nós e nos disse... Eu fui feliz em... 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 E... CLife... Com dedicatórias... São 61 páginas de poemas. Vale a pena. Não, não é? Não, não. Não... É relativamente recente, entrou o ano passado mesmo. Pronto. Fico por aqui só precisando fazer vocês. Obrigada.